Música Hora de Copa Derme aqui no programa e eu estou com a Arianna que é diretora administrativa da Copa Derme Clínica Estética e também com a Jéssica que é biomédica da Copa Derme e a gente adora dizer, porque são profissionais especializados e qualificados, não é Arianna? E essa é uma preocupação que vocês tem na Copa Derme, não é? Sim, a gente tem, a gente trabalha com uma biomédica, que é a Jéssica, com a Ana que é fisioterapeuta, dermatofuncional e um médico, a gente acha super importante Isso dá uma segurança para o cliente, não é? Com certeza, porque eu acho que cada um na sua área Com certeza, é isso aí E hoje nós vamos falar de microagulhamento, não é Jéssica? Exatamente O microagulhamento, ele é muito questionado pela questão de ter que ter um aparelhinho individual para cada pessoa, não é? E isso não é feito em todos os lugares, não é? Eu queria que a Arianna falasse um pouquinho sobre essa questão que é fundamental e que é super importante, não é Arianna? Não, é super importante, o rolinho ele é para cada pessoa, porque como realmente a pele sangra, né? Imagina, são algumas que vão até 2 milímetros de profundidade, então tem que ser trocado para cada paciente Vê o profissional, tirar Vê, a gente abre na frente Na frente Descarta na hora, não tem como tu guardar, realmente é um para cada paciente, isso é muito importante Como é bom a gente fazer um procedimento com toda a segurança, não é? Isso é fundamental Me diz uma coisa, Jéssica, o que é o microagulhamento para quem não sabe? Então, basicamente o microagulhamento, ele vai causar perfurações na pele São pequenas lesõezinhas, não é? São pequenas lesões, exatamente Para permitir uma alta permeabilidade de ativos que a gente coloca depois Então, depois de uma... a gente faz a sessão, né? E depois coloca um ativo específico para aquilo que tu quer Ou para fechamento de poros, ou para melasma Então, cada ativo ele é específico para aquilo que tu quer E aí a gente, depois do microagulhamento, que por si só ele já estimula a colágeno, né? Mas a gente passa o ativo para que aquela substância seja permeia mais facilmente E atue de uma forma melhor e tenha um resultado bem mais potente, né? As pessoas ficam muito preocupadas quando se fala em microagulhamento Porque tem aquela questão do sanguezinho, da perfuração, não é? Ele é praticamente indolor? Como é que funciona? Então, o microagulhamento, ele não é um procedimento indolor Ele tem... ele dói, a gente até utiliza... Mas é suportável, não é? Sim, é suportável Mas a gente tem um anestésico, que é um anestésico relativamente potente Mas, claro, é um anestésico superficial, né? Ele consegue ir até certas barreiras da pele E como a agulha do Dermaroller, ele permeia um pouco mais Então, normalmente, tu acaba sentindo Não tem como ser um tratamento totalmente indolor Bom, a gente quer ficar bonita e não quer sentir nada Não tem como Tu faz um procedimento não invasivo e tu não quer sentir nada É quase que impossível, não é? Mas é só na hora, não é? Isso, a dor é momentânea, né? Os resultados são incríveis São, são muito bons O que a gente tem agora, que parece dar uma amenizada nessa questão da dor É um equipamento super novo no mercado, assim, pouquíssimas clínicas tem, né? É a radiofrequência microagulhada, né? Então, é feito por um equipamento, né? Não é feito com rolinho Esse equipamento, então, além da ponteira com as agulhas Ele tem uma radiofrequência Então, o que que acontece? A máquina que faz o estímulo do... Não é uma pessoa que... Porque cada pessoa, quando tu vai fazer o microagulhamento Tu insere uma força É o humano Então, às vezes, tu pode inserir uma força um pouco maior, um pouco menor Mas a máquina, inserindo, tu consegue programar Quanto de profundidade aquelas agulhas vão permear ou não, né? E, então, além de estimular todo o colágeno e tudo mais A radiofrequência também auxilia nessa questão da firmeza da pele, né? E, daí, além de tudo, tu também consegue fazer o drug delivery Que é essa alta permeabilidade de ativo Depois da sessão de microagulhamento É isso aí, gente Então, faça o seu microagulhamento Pra ter uma pele muito mais viçosa Com os poros fechados, não é? Muito mais bonita Na Copa Derme E ainda ganha 15% de desconto Tem melhor? Não tem, não tem? Não tem São super presentes Não é? Então, tem que correr Fazer e aproveitar esse período Que é o melhor Pra fazer essa técnica do microagulhamento Aliado, associado à radiofrequência A Copa Derme Fica na Avenida Copacabana, na Zona Sul E a primeira avaliação é gratuita, não é, gente? A gente quer todo mundo na Copa Derme, gente Porque o verão tá chegando E tem muito, mas muito mais Procedimentos e tratamentos Que a Copa Derme oferece pra vocês E aí E aí E aí